Música Sou presidente de bairro aqui na minha cidade Tenho o apoio total daquela comunidade Mas a tal da oposição nega falar a verdade Tá enchendo tanto o saco, quer me jogar no braço Pra dizer que sou culpado, culpa-me, culpa-me E tá bom o encrenqueiro, fala que não faço nada E diz, vem o dinheiro, culpa-me, culpa-me A coisa vai ficar feia, já tem gente perguntando Se a grana que tá sobrando tá na cueca ou na meia Música Já não sei mais o que faço, eles tão me criticando Enche a cabeça do povo e agora estão falando Eu vou ter que cair fora que a batata tá assando Nunca vi gente tão ruim, todos eles, culpa-me Diz que não tô trabalhando, culpa-me, culpa-me E tá bom o encrenqueiro, fala que não faço nada E diz, vem o dinheiro, culpa-me, culpa-me A coisa vai ficar feia, já tem gente perguntando Se a grana que tá sobrando tá na cueca ou na meia Meu projeto arranjado o prefeito descartou Então fui pedir ajuda ao nobre vereador Ele disse, sinto muito, mas a verba acabou Eu fui prestar atenção, ele é da oposição Todos eles me culpou, culpa-me, culpa-me E tá bom o encrenqueiro, fala que não faço nada E diz, vem o dinheiro, culpa-me, culpa-me A coisa vai ficar feia, já tem gente perguntando Se a grana que tá sobrando tá na cueca ou na meia Aí, Adolfo Oliveira e o nosso saudoso amigo Valente Gravaram uma música minha e do meu amigo Tenório Da dupla Tenório pra esse Moda boa demais O programa acerta em festa está chegando ao seu final Quero agradecer todas as pessoas que estiveram em sintonia com a gente Meu carinhoso abraço, meu muito obrigado a todos vocês Fiquem todos com Deus Nós vamos na mesma paz Fechando o programinha de hoje Com mais um modão bem apaixonado Reinaldo Gomes